Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Memphis Depay, na verdade só sobre o Memphis, assim como ele gosta de ser chamado. E olha, eu vou ser bem sincero aqui, o vídeo de hoje nem eu sabia sobre essa curiosidade, um inscrito nosso aqui do canal mandou essa sugestão lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui na tela, e a gente resolveu fazer, é uma coisa bem curiosa e eu tenho certeza que muitos não sabiam. Você já reparou que o Depay só carrega o nome Memphis atrás de sua camisa? Bem, é sobre isso que eu irei te falar no vídeo de hoje. Então se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se você é novo por aqui se inscreva no canal e claro, se você quiser, me siga no Instagram que vai estar passando aqui embaixo, porque lá você vai ser muito bem-vindo, é de graça e você vai acabar ajudando o meu trabalho. Dito isso, vamos nessa! Olha, tudo isso tem a ver com seu pai, e infelizmente não é por causa de um motivo bom. Quando ele tinha apenas 4 anos de idade, ele foi abandonado pelo seu pai. Então Depay foi um daqueles garotos que cresceu com apenas a mãe dentro de casa, e ele teve uma vida muito conturbada, principalmente a fase dele de criança para adolescente. E a partir desse ponto do vídeo, já que você já sabe o motivo, eu vou chamar ele apenas de Memphis. Toda essa polêmica com a camisa de futebol e o porquê que ele só escreve o seu primeiro nome atrás dela, surgiu lá em 2012, quando o craque holandês resolveu de vez parar de usar o nome Depay. No começo todos queriam saber o porquê que ele fez isso, e ele explicou. Essas coisas fazem parte da minha vida, não são apenas uma parte do futebol, são coisas diferentes, pois tenho uma vida fora do futebol. Eu sei lidar com essa situação, ela me torna mais forte, disse o jogador. Mas e aí? Você já sabia dessa história? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim, se você gostou não se esqueça de nos avaliar deixando seu like aí embaixo, se você é novo por aqui se inscreva no canal, e claro, se você quiser, me siga no meu Instagram que vai estar passando aqui embaixo, porque é de graça, você vai ajudar meu trabalho, e é isso. Muito obrigado pelo seu acesso, e até o próximo vídeo.